Opa! Olha quem encontro aqui! Tem cara aqui já! Vocês param com essa briguinha aí, meu Deus! É sério isso! Ah não! Vou correr atrás desse cara até o fim do mundo! Ah não! Vou matar ele! Eu estou salvando ele! Meu Deus! Esse bagulho aqui não vai acertar não, rapaz! Se eu não matar com essa unção que eu tenho aqui já era! Não, não tem outra! Cadê o cara? Eu matei um na minha trap que eu deixei lá atrás! É outro! É aquele ali, né? Essa nova precisão da arma tá uma porcaria! Ai! Ah não! O cara na casa ali em cima! Será que vou ser capaz de matar ele depois de fazer isso daqui? Meu Deus! Eu tô muito minhado aqui! Nem lembro de a casa é! Ah tá! Ah tá! Ah! Ah! É isto aqui, mano! É uma casa! Ah, 9 de dano? Você está de brincadeira com a minha cara. 9 de dano? Que fio! Fica esperto! Dá 9 de dano assim, do nada. Minha mira na cara dele. Dá uma regulada nisso ai, Epic Games. Olha aquele cara que tinha vindo para cá, hein? Nessa casinha aqui, será que veio alguém? Veio, está com a porta aberta. Breezy Grove era onde eu estava. Vou sair correndo atrás do cara lá. Vou voltar para cá. Não sei se é a melhor coisa se fazer, já que estou com muito pouca munição. Vou pegar essa madeira aqui dentro. Que barulho foi esse? 8 de madeira, não dá para fazer nada, mas tudo bem. Já estou acostumado com esse azar. Tudo bem. A porta aqui está aberta. Ainda tem esse pau aqui que quase ninguém pega, quase ninguém sabe dele. A porta aqui está aberta. Estou meiado nessa, meiado. A porta aqui está aberta. Opa, tem um airdrop aqui na frente, mas o que é isso? Desse lado vai fechar mais devagar, dá para pegar ele? Eu espero, eu espero que dê para pegar ele e chegar lá dentro. Um minuto e meio. O problema vai ser se a gente encontrar pessoas fora do lugar, fora do círculo da safe zone. As pessoas nos atrasam. Aqui está uma pessoa me atrasando. Eu preciso encontrar mais munição aqui. Não velho, estou ficando doido. O que eu deixei para trás? Nada. Só trocar isso aqui de lugar, tomar esses elopidoes rapidas. O cara deixou um colete aqui para a gente. Muito simpático esse cara. Bastante munição aqui também. Eu vou trocar isso aqui. Eu vou trocar isso daqui. 20 balas de AR. Ok... Meu Deus... Meu Deus... Aí... Aí... On the heavy people's. Nada segura essa construção de madeira, com esse tanto de munição que também. Eu não sei nem o que que eu faço da minha vida. Só sei que eu tenho que correr, não posso ficar parado. Quem fica parado morre. Não tem munição em lugar nenhum aqui não? Não. Não gasta as madeiras. As madeiras não. Não gasta os metais assim do nada. É uma coisa inútil. É uma coisa inútil. Os caras brigando ali na frente. Só não vou sair daqui porque eu estou em desvantagem. Ai meu deus. Tem rocket ainda. Cinco pessoas vivas. Cinco pessoas vivas. Cinco pessoas vivas. Cinco pessoas vivas. Olha isso, rapaz. Beleza, pega na árvore, isso aí arreda um pouquinho mais, obrigado. Será que a munição que eu tinha pedido chegou? Espero que tenha chegado, hein, senão vou ficar muito brabo. Ah, daí é safado. Acabou. Chegou a munição, chegou uma arminha também. Muito pouca munição, mas tudo bem. Melhor do que nada. Eu tinha quantas munições e nada? Isso daqui é bem melhor. Ah. 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 Aquela base ali, tem gente lá mesmo? Se tiver uma hora vai pôr a cara, que liar a cara? Não, tá construindo, virar pra esta aqui, não sabe. Ai meu deus, achei que o drop ia ser mais forte, drop deu uma unição da bala, achei que ia descer mais o tiro, por isso eu fiz uma merda dessas, a agulha é mirar no peito e pronto, acabou, ah não, ah só tem nossos três aqui, será que eu, não. Quero que aquele ali põe a cara, ah não velho, no meio dos braços é sacanagem. Por que que você não dá um tiro de RPG lá dentro da casa dele? Da minha não pode ser, mas da dele pode. Beleza, desce aí. Vou jogar seguro. Daqui a gente ganha. Acho que ele vai vir pra cá, né? Não, não é possível. Aí. Meu deus. Confesso que eu estou um pagaço danado. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? A man운ição está acabando mesmo. Boa, time. Matamos 10.